Foi editada uma instrução normativa pela Secretaria de Meio Ambiente que proibiu a pesca no Rio Araguaia no período de 1º a 5 de abril justamente para evitar aglomeração que a gente sabe que é muito comum nas praias do Rio Araguaia o pessoal tem o costume de ir pescar então o decreto que proíbe as aglomerações no Rio Araguaia editado pelo governador Ronaldo Caiado no ano passado ainda está vigente e por conta da situação crítica que nós estamos com a pandemia as equipes estão em campo, permanecem em campo para verificar a questão de aglomeração como também da pesca irregular no Rio Araguaia Robson, já havia algum monitoramento da inteligência da polícia sobre isso? Nós fizemos pela própria CEMAD algumas averguações local nós temos base no Rio Araguaia identificamos que estava se intensificando o trânsito para a região imediatamente a secretária editou essa instrução para proibir ou para classificar a pesca também como uma aglomeração porque essa atividade não estava prevista como tal no decreto incluímos essa atividade para que a nossa fiscalização fosse efetiva também do ponto de vista de fiscalização e infelizmente as equipes aí se deparam com armas de fogo caça de animais silvestres pesca de peixes ameaçados de extinção uma série de equipamentos aí bastante robustos inclusive para caça irregular e para pesca irregular fizemos uma série de abordagens aí em parceria com a Polícia Rodoviária Federal que nos apoiou muito nesse período e as equipes vão permanecer para que a gente continue coibindo esses crimes na localidade Robson, tem alguma região que é mais preocupante ali? Luiz Alves, Itacayu, ali onde o pessoal vai mais pescar onde as atenções de vocês estão mais concentradas e como é que vai ser daqui para frente? Luiz Alves é um ponto crítico nós estamos com as equipes concentradas bandeirantes também a gente tem uma aglomeração significativa e daqui para frente a gente continua em campo fazendo abordagens tanto nas rodovias como também embarcados dentro do rio para conseguir chegar nos acampamentos tem muitos acampamentos precários instalados à beira do rio inclusive em algumas situações aqui quando as equipes chegaram as pessoas se evadiram do local uma situação delicada a gente pede a compreensão da sociedade além de não se aglomerar por conta do Covid e não praticar pesca nesse período que está proibido Robson, o que pode e o que não pode? por exemplo, estou ali sozinho na beira do rio com uma varinha de pesca isso pode ser feito ou não? no período que está na instrução normativa que termina no dia de hoje é proibido a pesca com qualquer situação a não ser que seja para subsistência então os fiscais obviamente avaliam a situação é identifico que tipo de pesca está sendo praticada agora o que nós temos identificado é aglomeração, é acampamentos é uso de equipamentos refinados para pesca portanto não é para alimentação para subsistência e sim para mais o esporte mais a vontade de estar no rio aglomerado para a família se retiraram das cidades e se foram para o Araguaia com a expectativa de evitar aglomeração mas estão realizando aglomeração lá às margens do rio isso é preocupante para todos nós